meu negócio é tira, aí saiu o edital de tira de 2008, saiu o edital de investigador de 2008 que era de ensino superior já, mas depois os caras brigaram, viraram, ficou de ensino médio mas aí começou a cair criminologia começou a cair um direito mais aprofundado, a virada lógica aí eu falo, puta, lógica? mas que que cai, o que que é lógica? cara, ninguém nem sabia aí eu fui lá, como sempre, falei ah, eu sou o cara, né fui na banca, comprei aquela apostila apostila vagabunda lá, zoada, que eu não posso nem falar o nome, mano tudo daquela apostila grossona, meu zoada, eu falei, não, vou ler isso aqui uns dois meses e vou passar, né cara, aí quando eu abri aquela prova da polícia civil aquela prova da polícia civil, eu vi a João, João prendeu o Pedro, o Pedro matou o João o João e Paulo, eu falei mano, que negócio que é esse tio, criminologia de lombo, o negócio sério lombroso, mano eu, mano, aí eu falei cara, português separação de sílabas, eu falei, mano paroxítono, aproxítono a gente pensava que sabia, eu falei pô, eu sei português, sabia nada eu falei, mano burrão pra caraca, bicho eu ia levar tudo nas minhas coxas tomei um pau, cara tomei um pau em 2008 2008, falei, mano não, 2009 teve de novo as remanescentes, as vagas de remanescentes desse concurso de investigador que acredito que foi um dos mais difíceis que teve na nessa virada porque a informática veio pra arregastar eu lembro essa época o pessoal que era técnico de informática eu falo, mano essa prova aqui é nível nível uso, cara de nível superior, cara é PF falei ninguém entendia naquele momento, cara na época era 2008 mas não era tão não era como é hoje as informações não tava muito abertas era, puta código fonte protocolo TCP era um TI aí eu falo, mano não isso aí beleza 2009 fiz da mesma fiz da mesma forma, cara então quando eu falo nessa pegada de estudar a gente você não sabe como estudar, né, cara aí você estuda daquele jeito deitado na cama dorme estuda uma matéria que você é só porque você gosta a outra você não gosta nem lê daqui a pouco você tá dormindo faz o resumo não tinha eu não tinha referência referência não tinha doutrina não tinha disciplina pra estudar dava de qualquer jeito não tinha um método não tinha um método exatamente achava que a gente achava que estudava um pouquinho e passava e é lá, meu outra bomba novamente aí você vem informar de 2009 foi pior que 2008 aí veio aí eu falei tô nessa caminhada eu vou quero ser polícia civil aí em 2010, cara escrevão chegou um momento que eu falava mano eu quero entrar na polícia civil eu não sei qual cargo eu quero entrar teve de escrivão aí escrivão cheguei na prova lá já estudei um pouquinho melhor já tava um pouquinho melhor mas você não tá preparado então a galera hoje é muito dinâmica o pessoal quer resultado muito rápido imediatista e não é é um processo que você tem que voltar e aprender novamente e vai em 2010 eu cheguei atrasado na prova meu irmão aí eu falei pensa num cara vagabundo eu falei eu sou um vagabundo cheguei dois minutos atrasado portão fechado aí eu via e assim era a polícia civil que aplicava a prova aí você via aquele monte de viatura eu falei mano que negócio eu falei mano eu saí triste eu falei aquele dia eu falei mano eu sou um vagabundo agora eu preciso tomar um jeito e fazer alguma coisa eu preciso aí foi onde eu comecei a procurar cursinhos e cara e era caro era longe era longe você trabalhava na época dando aula eu tava dando aula já em escola pública detestava dar aula em escola pública eu fui professor era professor de educação física e complementava dando aula em academia e a noite eu ainda dava aula de eventual né cara pra complementar a renda eu já tinha casado nessa época eu casei em 2010 em 2010 tchau 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 Obrigado.